Oi pessoal, saudades de vocês. A professora veio aqui hoje para dar uma aula diferente para vocês sobre a biosfera e as divisões da biosfera. Eu espero que vocês entendam, que vocês compreendam esse conteúdo, é um conteúdo bem bacana, a UEM cobra bastante, apesar de nem todos os livros do ensino médio contemplarem esse assunto. Vamos lá, a biosfera, a gente já sabe, é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, né? E aí na biosfera a gente tem três ciclos, né? Então em todo o planeta nós temos três tipos de ciclos. Quais são? O biociclo de água doce chamado limnociclo, o biociclo terrestre que é o epinociclo e o biociclo que é o maior de todos, que é o talassocico. Então vamos lá, o que tem a maior biodiversidade, principalmente, tá? De plantas, porque tem muitas plantas, é o epinociclo, que é o ambiente terrestre. Se você contar só de angiosperma, a biodiversidade é muito, muito grande. Se você contar os artrópodes, que entre os artrópodes só os crustáceos são marinhos, né? Então você vai ter uma biodiversidade muito grande. A maior biodiversidade está no terrestre e a maior extensão está no talassociclo, que é o biociclo marinho. Vamos lembrar agora um pouquinho. O limnociclo é o biociclo de água doce e ele é subdividido em ambientes lênticos e lóticos. Quem é lento? Lêntico. Lembra que a lagoa é lenta, a água é lenta. Então, lêntico, lagoas e lagos. E o lótico? Lótico, galera, água corrente, rápida. São os rios aí, então. Olha só, a biodiversidade vai ser maior no lêntico. Por quê, prof? Porque no lêntico, galera, tem mais fotossíntese. No lêntico, tem fotossíntese das plantas, da borda, da lagoa e tem também, né, que ficam aí, e do fitoplâncton. Então, a biodiversidade entre o lêntico e o lótico é maior no lêntico. Apesar do lótico ter maior quantidade de oxigênio, mas a biodiversidade no lêntico é maior. Então, lembra que lagoa é lenta, ambiente lêntico. O rio é rápido, lótico, tá? Pra memorizar isso. Epinociclo. Epinociclo é o biociclo terrestre. Eu já falei, então, aí, né, ele é subdividido nos biomas, né, que os biomas é um outro assunto, vai ser visto depois, que são os biomas, então, aí, de savana, de tunda, de taiga, e os biomas do Brasil, cerrado, caatinga, entre outros. Galera, esse tem a maior biodiversidade. Então, a maior biodiversidade tá no epinociclo. E o talosociclo, agora, nós vamos abrir um pouquinho pra falar do biociclo marinho. Primeiro, eu vou falar da comunidade. Eu posso estender a comunidade marinha pra comunidade de água doce. Não está errado. Se eu disser que a comunidade de água doce se divide, mais ou menos, da mesma maneira, até usar os mesmos nomes, ok? Então, quais são os seres do biociclo aí, talosociclo? Nectons, bentos e plâncton. Eles chamam de comunidade nectônica, bentônica e plânctônica, então, aí. Vamos começar. Comunidade nectônica, né, então, é livre natante, que lá dá livremente. Quem, prof? Lula, polvo, baleia, os peixes, as águas vivas, são néctons, são da comunidade nectônica no talosociclo. Depois, galera, eu vou ter os bentos. Quem são a comunidade bentônica? Os bentos, eles são fixos ou quase fixos. Se eu pegar uma estrela do mar, ela se movimenta pouco, pelo sistema do lacrário. Então, ela precisa de uma estrutura aí, precisa de água pra ela se movimentar e movimenta-se pouco. As anêmonas, os poríferos, os corais formam a comunidade bentônica, que é fixo ou quase fixo, então, aí. Galera, e por último, a comunidade plantônica. O plâncton é todo aquele que é carregado pela água. Mesmo ele tendo estrutura de locomoção, a água carrega ele. Por exemplo, agora nós vamos dividir o plâncton. O plâncton, galera, é subdividido e fitoplâncton. E zooplâncton. Próf, qual a diferença? Então, qual a diferença? A fitoplâncton faz fotossíntese. Os dois são pequenininhos, carregados pela correnteza. Se for autotrófico, fizer fotossíntese, são as microalgas, fitoplâncton. Se não fizer fotossíntese, microcamarões, protozoários, os microcrustáceos, eles vão fazer parte do zooplâncton. Se for autótrofo, fitoplâncton. Se for heterótrofo, zooplâncton. Essa é a comunidade plantônica. Gente, o camarãozinho das calinas mesmo. Ele tem patinha, mas ele é tão pequenininho que a água correnteza carrega ele. Então, ele é comunidade plantônica. Recapitulando, néctons livres natantes, peixes, baleias, golfinhos, tartarugas, águas vivas, livres natantes. Bentos, fixos ou quase fixos. Estrela do mar, anêmona, poríferos, os corais, plâncton, carregados pela água, mesmo que tenha estrutura de vacumação. São seres pequenos. Dividido em fitoplâncton, zooplâncton. Autotrófico, fitoplâncton. Heterotrófico, zooplâncton. Galera, o pulmão do mundo é o fitoplâncton. São as microalgas. Elas capturam luz, fazem fotossíntese, liberam muito oxigênio, mas elas consomem pouco. Por isso que elas são o pulmão do mundo. Agora, nós vamos falar ainda da divisão do talassociclo, quanto à entrada de luz. Então, eu voltei aqui, logo no litoral, a zona das marés. E depois, galera, se eu caminhasse, pegasse um barco aqui, por exemplo, e eu navegasse até chegar a 200 metros de profundidade, eu tenho a plataforma continental. Então, eu tenho a zona das marés, até chegar a 200 metros, plataforma continental. E agora, no mar, nós vamos ter, então, ainda, quanto à incidência de luz. Essa é uma divisão que eu vou falar, alguns livros diferem um pouquinho, eu vou falar as duas. Olha só, da superfície até 80 metros de profundidade, eu tenho ou até 100. Alguns livros falam de 0 a 100, eu tenho a zona eufótica. Depois, de 100 até 200, a zona disfótica, que é onde eu tenho a menor entrada de luz. Então, aí, e de 200 para baixo, a zona afótica, onde eu não tenho luz. Galera, a maior biodiversidade, com certeza, vai ser na zona eufótica, onde eu tenho luz, ok? Agora, alguns livros vão trazer de 0 a 200 fótica, de 200 até mais ou menos 10, 11 mil metros de profundidade, afótica. Eu prefiro dividir assim, eufótica, disfótica e afótica. Até 80, eufótica é onde tem a maior quantidade de fitoplâncton e seres fotossintetizantes, isso aí é onde está o pulmão do mundo, né? Fica no mar, que são, então, as microalgas, né? Galera, a zona disfótica, que entra pouca luz, né? Mas ainda entra, tem uma menor biodiversidade e uma menor quantidade de fotossíntese. E a zona fótica, onde não tem luz. Agora, quanto à profundidade, então, aí, né? Nós vamos ter a região até mais ou menos, galera, 2 mil metros a região batial, de 2 mil a 6 mil metros a região abissal, que já não tem mais luz, né? E abaixo de 6 mil metros a região ardal, que é onde formam aquelas crateras no fundo do mar e o máximo, eles falam que chegam a 11 mil, então, aí. Olha só, de profundidade. Agora, eu quero saber o seguinte. No mar, ainda, nós vamos ter dois domínios, o pelágico e o bentônico. Essa região aqui do fundo é chamada domínio bentônico. E a água, as correntes de água, então, aí, domínio pelágico. Então, onde eu tenho o fundo do mar, não interessa a profundidade. Onde eu tenho essa região aí do fundo, bentônico, as correntes de água, domínio pelágico. Galera, quanto à luz eufótica, disfótica e a fótica. E aí, nós vamos ter quanto aí, então, aos grupos de seres vivos das profundidades, as regiões das profundidades, perdão, batial, abissal e adal. Nessa região adal, eles acreditam, não existe mais vida. Mas, na região abissal, nós temos peixes bioluminescentes, né? Peixes carnívoros, vermes bioluminescentes, tem nemateumins. E eles comem os restos que vêm da superfície, né? Então, lá em cima da zona eufótica, onde tem luz, tem fotossíntese, eles vão, vai servir de alimentos para seres da zona abissal. Ok, galera?